Eu fiz um pedido pelo Iphone, o que será que eu comprei? Eu sei que já chegou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, aí, me lê Tá bom, né? Vai ver Me lê, tá vendo? Boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia? Aê, valeu, obrigado Vem, 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 vem O que será que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui, vamos ver Meu céus, vai ter um coprinho Surpresa É uma surpresa boa Pra gente degustar e apreciar Vamos botar na geladeira? Vamos, vamos, vamos Vamos degustar essa cerveja Que é do Paraná, da cidade de Toledo Confesso pra você que foi recomendação e dica De um colega nosso que viu O último degustando com o PG E mais o seu Celso, meu sogro Seu Celso, vamos tomar? Vamos experimentar? Vamos, vamos ver Vai esquentar, suave pra nós Então, que hoje o senhor que vai me servir Ah, é assim? É, hoje o senhor que me serve hoje Vamos ver se ela é assim e não é Não é Então, dá licença Vai lá Deixa eu pôr pra mim Deixa eu pôr pra mim? Não, não Vamos dividir o pão Ela é uma cerveja de uma coloração um pouco mais forte A princípio, dá a entender que ela é mais encorpada Vamos ver o cheiro dela O cheiro é bom, hein? O cheiro é bom, hein? Saúde Saúde, Paulão Meu Meu, é boa Eu gostei Também gostei Eu gostei, sinceramente Essa daqui Eu gostei E, ó, pra mim tá aprovada Meu, acidez equilibrada Perfeita, perfeita Gostei, ó Obrigado pela indicação Porque, realmente Essa daqui está aprovada Saúde, seu Celso Saúde Essa tá aprovada Fica só na chuva Não, fala a verdade É boa É boa Degustando com a TT Eu vou falar baixo Porque eu tenho vergonha de gravar em público Eu achei um lugar que vende pastel de massa de café De verdade Massa de café E o melhor ainda é salgado Meu Será que é bom? Vamos ver A massa Ela é adocicada Um leve gostinho de café Bem lá no final Mas ela é boa Vou pegar agora um pedaço só da massa Pra ver se é verdade o que eu tô falando Confesso pra você Que é a melhor sensação do mundo Café com pastel Hum, que delícia Pra mim está aprovado Minha sogra tá em casa E a janta hoje é por minha conta O que que eu vou fazer? Não sei Então vem comigo que eu vou te mostrar agora Pra nossa janta de hoje Eu vou preparar Uma carne moída bem refogada E bem temperada Pra começar Já vou logo derretendo a manteiga Manteiga já refogada Vamos entrar com Meio quilo De carne moída Carne moída bem refogada Agora a gente entra com a cebola Pra dar aquela murchada na cebola Junto com a carne E detalhe Não tempera ainda Cebola quase murcha Agora a gente entra com a condimentação Que eu vou usar Lemon pepper E um pouquinho de colorau E mistura bem E a hora que a nossa carne moída Tiver quase pronta Vamos colocar uma colher De pasta de alho E vamos dar uma última refogada E pra finalizar Não pode esquecer do sal Carne moída refogada Agora eu vou dar uma degustada Pra ver se ficou bom Agora esperar que a sogra vai gostar Não, tá louco Essa camiseta não Onde que tava esses negócios E essa calça aqui Não, é leg, né mãe Nem Não, mãe Nem tem o leg direito Para de falar E esse aqui Claro que eu uso, né Mãe, tá louca Pelo amor de Deus Mas essa calça Mãe do céu Pelo amor de Deus Essa calça é com mais uso Eu só tenho essa calça Ai, meu Deus Pode durar esse? Não, mãe Pode? Mãe, não Essa camiseta não, mãe Meu Deus Quem chamou? Quem Quem chamou aqui? A repetição, né, menina? É Não É você mesmo É de você mesmo que eu tô falando, amor Amor É de você mesmo que eu tô falando Quem que inventou? Quem que inventou de fazer faxina umas horas dessas? A sua mãe vai deixar organizada a sua gaveta Porque a minha ela já organizou E tá, ó É? Aham Mentira Sério? Mentira, porque eu só tava ali ouvindo Esse aqui não pode É só pra organizar, Tetê Não é pra doar nada Tirar alguma coisa, né, Terezinha? Duas camisetas É que eu não tenho muita camiseta mais, gente E você acha que eu tenho, Paulo? Olha quanto Olha quanto